Quando eu te vi pela primeira vez Tudo parecia um sonho Não pude controlar o meu coração Menina, você fez a minha cabeça Teu charme e teu sorriso me seduziram Confesso, foi amor à primeira vista Agora eu sou louco Pra beijar sua boca Que coisa doida Menina, eu quero você Agora eu tô louco Pra ser o seu namorado E sempre do meu lado Quero te ter Agora eu tô louco Pra ser o seu namorado E sempre do meu lado Quero te ter Quando eu te vi pela primeira vez Tudo parecia um sonho Não pude controlar o meu coração Menina, você fez a minha cabeça Teu charme e teu sorriso me seduziram Confesso, foi amor à primeira vista Agora eu sou louco Pra beijar sua boca Que coisa doida Menina, eu quero você Agora eu tô louco Pra ser o seu namorado E sempre do meu lado E sempre do meu lado Quero te ter Agora eu sou louco Pra beijar sua boca Que coisa doida Menina, eu quero você Agora eu tô louco Pra ser o seu namorado E sempre do meu lado Eu quero te ter